Oi pessoal! Oi pessoal! Hoje eu estou aqui pra gravar esse vídeo, mas esse vídeo é bem diferente, muito legal e eu vou mostrar os livros que eu tenho de youtubers Olha que legal, eu tenho um monte de livros Eu não tenho todos, mas eu tenho um monte de livros de youtubers Música Música Gente, pra quem não sabe, eu tenho dois livros Diário da Júlia Silva E gente, nesse livro tem falando sobre um monte de coisa, tem um monte de coisa nesse livro É muito legal porque conta desde os meus 10 anos até meu 1 milhão de inscritos Tem bastante coisa, tem pedaço de diário que eu escrevi faz um tempão E é muito legal esse livro porque sempre eu leio assim e lembro das coisas Isso que é incrível, eu sempre estou lembrando das coisas que aconteceram Então eu gosto muito desse livro E também gosto muito do pratinho saudável da Júlia O pratinho saudável da Júlia Esse livro ele fala sobre alimentação saudável E ele foi feito junto com o Hospital das Clínicas Então fala bastante sobre alimentação, um papo de como ser saudável Também tem receitas saudáveis, várias coisas legais Então eu também gosto muito desse livro E os dois livros, eles são a realização de um sonho Eu ficava assim, gente, vocês não tem noção Eu pegava meu computador, colocava assim na mesa e ficava assim Eu vou escrever sobre o autor, porque um dia eu vou ter um livro Um dia eu vou ter um livro Então tudo é possível, acredite que o seu sonho se realiza O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês Sem ser os meus livros, né, de outros youtubers É o da Tassie L Gente, eu sou muito fã da Tassie Eu gosto muito dela Quando eu vi o livro dela na livraria Eu tive que comprar E aí uns dias depois Eu vi que chegou na minha casa Eu cheguei em casa, né Aí tinha lá uma caixa Aí quando eu abri, era o livro da Tassie Eu fiquei muito feliz Gente, olha Aqui ele tá autografado E tem escrito Ju, minha boneca Que esse livro te inspire a nunca desistir dos seus sonhos Um big beijo, Tassie Alcoleia Gente, eu fiquei muito feliz O livro dela é um máximo Conta sobre várias coisas da vida dela Sobre o canal dela E, gente, é muito lindo O livro é todo colorido também, olha Tem várias fotos E eu amei o livro da Tassie Um beijo, Tassie Espero que você esteja assistindo esse vídeo Bom, outro livro que eu tenho de youtubers É esse daqui O livro de tudo Que é da Priscila Alcântara E, gente, foi ela que fez a minha música Então é muito especial pra mim Eu fui na... Na estreia, não No lançamento do livro dela E ela assinou pra mim, ó Tem escrito Julia, Deus te abençoe Priscila Ó A assinatura dela é bem diferente Então, deve ser Priscila ou Pri Alcântara Eu gostei muito Tem um pôster aqui também E um marcador de página Eu só não vou pra mostrar o pôster Porque é muito grande, tá vendo? Eu gostei muito do livro Um beijo pra você, Priscila Eu também ganhei esse livro Das meninas Do Beleza Team E, assim, esse foi o primeiro livro Que eu comprei de youtubers E aí, eu fui pra Campinas Pra dar autógrafos Tá, de autógrafos, né? E aí Gente, elas tinham deixado o livro Lá em Campinas pra mim E eu fiquei muito feliz Porque eu gosto muito, muito Do canal delas Eu admiro muito, ó Oi, Julia Oi, Julia Muito obrigada pelo carinho Adoramos o seu livro Beijos Natani E aqui a Mariane escreveu Muito sucesso, Julia Amamos o seu livro Você é uma fofa Mariane Gente, eu fiquei muito feliz E esse livro Eu achei um máximo Eu li várias vezes esse livro E é muito legal Olha, gente Então, eu espero que vocês Estejam assistindo esse vídeo E um beijo monstruoso E outro, gente Para vocês duas Bom, esse livro Também é muito especial É de um amigo meu A gente é amigo faz tempo Ele criou o canal Logo quando eu criei Praticamente Eu não sei se é ao mesmo tempo E ele ajudou muito a gente A gente ajudou muito ele Eu e minha mãe E a gente se emocionou muito Lendo o livro Lembrando das coisas Que é o Felipe Calisto E aqui, gente Ele fez um capítulo Para minha mãe Gente, é o máximo isso Cadê? Pera Poxa, gente Eu sou péssima Para achar coisa de livro Entendeu? Então Bom Pera Aqui tem o pôster Do Felipe Também E aí Tia Paula E Julia Silva Gente, muito legal Fez um capítulo Para mim e para minha mãe E Pera O anjo que caiu do céu Aqui Fala sobre a minha mãe E aqui Fala sobre mim E sobre a minha mãe Muito legal Fiquei muito feliz E quando chegou o livro Eu fiquei muito animada Muito animada mesmo Olha que bacana Tem aqui o bonequinho Do Felipe Que a gente monta E, gente É muito legal o livro Muito legal mesmo Parabéns pelo livro Felipe Um beijo monstruoso E ela é presente Para você E, gente O que eu achei Um ácido Porque o título É muito legal Seja você mesmo Gente Eu comprei o livro Da Manu E do Bibi E aí Eu encontrei a Manu Na gravação Do Raul Gil E aí Ela assinou para mim Agora falta Assinatura do Bibi Eu não sei como A Manu Chama ele Porque ela vai Sempre mudando, né Então eu não sei Como a Manu Chama ele Eu chamo ele De Bibi Eu criei o meu apelido Bom Oi, Jô Você é muito importante Para mim Te amo Manuela Antela Gente Eu fiquei muito feliz Muito obrigada Manu Pela Pelo autógrafo Eu fiquei muito feliz E você vai ser Sempre a minha amiga Um beijo monstruoso E ela é presente Para você E Eu quero O autógrafo do Bibi Um beijo monstruoso E ela é presente Gente Gente Esse é o último livro E olha que legal É do Isaac Olha que fofinho Gente Ele é muito arteiro Muito mesmo Assim Faz tempo que a gente Se conhece Mas não pessoalmente A minha mãe Trocava mensagem Com o tio do Isaac E a gente já gravou um vídeo Mesmo sem Estarmos juntos Tipo assim Eu tava aqui na minha casa E ele tava Não, não tava aqui não Eu tava lá em Itajubá E o Isaac tava lá na Bahia E a gente gravou um vídeo Imagina Foi bem legal Bem divertido E a gente se encontrou No Raul Gil Ó É Isaac Duvain Ele escreveu aqui E eu pedi pra ele me desenhar Então ele me desenhou Olha que legal Eu gostei muito do seu livro Isaac Um beijo monstruoso E eu atrizente pra você E muito obrigada Pelo carinho Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Olha Eu tenho um monte de livros aqui Ó Muitos livros mesmo Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clique em gostei Se você gostou Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E um beijo monstruoso E atrizente Muito grande Para todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau